Filha, eu quero te dar uma missão, que vá no mundo dos vivos, e que case-se, e que nos dê muitos filhos. Porque aqui, a nossa geração, já não temos filhos, e nem filhas. Precisamos deles. Percebe, filha? Sim, pai, mas como é que eu vou te casar com um ser vivo, enquanto nós não somos, pai? Não se preocupe com isso, minha filha. Alguém está à sua espera lá. Deixe comigo o resto. Apenas faça o teu papel. As ordens, pai. Apenas faça o seu trabalho, mas já retiou agora. Tinha 20 minutos, já retiou agora. Não, não é isso aqui. Menina, tudo bem? Tudo bem, meu senhor. Ai menina, tudo bem? Estou bem, e você? Estou bem. Du, essa viagem? Vou para aí, me mandaram um sítio aí. Ah, te mandaram? Aqui no mato, mulher não pode só estar andando sozinha. Isso é que é mato, isso aqui. Não tem medo quando anda sozinha? Nada. Esse sorriso me encantou, mas, mulher, sabe que eu estou a te precisar, mulher? Me precisa como assim? Estou a te precisar, eu sou a tua espera de um amigo, foi-me já. Você já vai assim, né? Sim. Eu posso te levar de boleia, não queres boleia, vou te pôr na cabina mesmo. Pode, não tem problema. Pode, vai subir na cabina, basta ver meu amigo, vamos. Vamos, gente, do resto vamos estar a conversar na estrada. Gostei muito de ti. Está bem. Sim. Du, qual é o seu nome? Tayura. Tayura? Ah, eee, Tayura. Ah, já vê meu amigo, esse aqui é meu amigo, vai vir. Agora, é o que? Está vindo, mas é tua cunhada, essa aí. É sua cunhada, ela. Quero te contar uma, essa aí. É, calma primeiro. Quer dizer, calmar o que? Você, essa aí, essa aí é coisa. Coz o que? Você conhece esse espírito? Espírito, como? Essa aí não é mulher, é espírito. Eu vi, vi, desapareceu. É espírito. Quem? Essa aí não é mulher, é espírito. É Tayura, não é espírito. É Tayura. Você é espírito? Espírito, como? Essa aí é Tayura, eu conheci agora, agora aqui, já conquistei, já está todo. Eu quando fui no Jaro, eu vi, essa aí é espírito, desapareceu, vum. Ah, estou em fumar espírito. Você foi fumar? Já começou a fumar? Eu te falei, não, que não pode fumar, eu te falei, não pode fumar. Já começaste a fumar? Essa aí é espírito. Assim, eu conquistei espírito. Você estava conquistando? Ah? Você, até conquistar espírito? Você não está bomba? Assim, espírito me aceitou? Esse é espírito. Você, esse é espírito, essa é mulher, é espírito. Assim, você também faz, eu conquistei espírito, peguei espírito. Espírito, que tem nome. Você, eu não estou a brincar? Irmão, esse é espírito. Só peda no carro, vamos. Não, não, eu não vou subir. Tayura, só peda na frente. O que? Ele? Ele? Mano, não quero me atrapalhar. Você, esse é espírito. Olha, essa aí é Tayura. Esse carro não vou subir, vamos lá. Não vai subir? É, eu vou subir. Isso é espírito. Eu vou subir. Vai viajar como? Vou subir outro transporte. Esse é espírito. Espírito como? Enoqui. Você. Essa aí é Tayura. Está bem? Deixa eu terminar. Não é espírito, né? Eu gosto de namorar com espíritos. Não, eu amo espírito. Eu lhe vi. Não, eu amo espírito. Esse cabelo estava enrolado. Ele vu. Enoqui, não é falante que é espírito. É espírito. Eu amo espírito. Você, irmão. Não, só peda lá, vamos. Não vou subir. Não vou subir. Enoqui. Não vou subir. Enoqui. Enoqui. Você, esse é espírito. Vamos lá, você está falando muito sobre isso. Só peda lá. Não vou subir. Só peda lá. Eu não vou subir. Só peda lá. Só peda lá. Esse é espírito. Como é que você vai andar aqui, Sozinho? Mas esse é espírito. Espírito o quê? Eu posso te deixar na rua. Sobe lá aí. Mas esse é espírito. Espírito o quê? Eu gosto de espírito. Já subiu? Subiu mais o seu espírito? Não. Pode falar do espírito. Nunca viu pessoa. Nunca viu pessoa. Isso. Não. Não. Vamos lá. Ei, já chegamos de noite. Sai lá para levar para a cunhada. Leva lá. Tua cunhada. Amor. Onde aquela pessoa? Foi onde? Não está. Você não foi onde? Nem eu. Você não foi onde aquela pessoa? Não está. Deixa ela aqui. Enoque. Não, não está. Está aqui. Onde? Você está aqui. Você quer te mostrar aqui em casa? Como assim me mostrar amor? Você não me trouxe onde está aqui? Te trouxe onde? Amor, você está maluco você. Você não me trouxe onde está aqui. Você me disse que está a vir... Saiu foi de vez, está a voltar hoje. Até comida cozinha você estava onde? Mas você... Espera. Como é que você saiu no carro? Já fez fogo, já cozinhou, já está cozinhando. No carro como? Eu cheguei ontem, você me trouxe ontem. Como no carro? Onde eu estava no carro? Se você me trouxe... Não, não. Espera. Aqui não foi quando? Hoje. Foi hoje. Agora é isso aqui. Enoque. Espera. Como é que você chegou aqui em casa? Quem abriu dentro para ti? Amor, você não abriu ontem e não me deixou dentro? Sim. Já? Mas isso não está bem, sabe? Você me trouxe ontem e me disse que estava a vir. Você? Que estava já a sair, havia de voltar. Não voltaste a voltar hoje, essa hora. Enquanto eu já fiz comida. Estava já onde? Está aí resultado. Eu falei. Diz lá onde você estava. Você... Aqui tem uma coisa que não está bem. Eu trouxe ontem. Hoje. Aquilo foi hoje. 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 Eu nem mudei de roupa. Traga essa roupa. Eu não mudei. Nem eu não mudei de roupa. É só que não mudou. Saímos hoje. Eu te coloquei no carro. Andava junto. Eu trai o carro fora. Você já está aqui no Quintana. Ainda mais não parado. Como é que me... Está me confundindo? Você não me trouxe ontem aqui? Não. Eu não cheguei ontem. Não, Ana. Eu quero falar quando chega uma coisa. Eu não estou a entender. Alô. Espera lá. A gente não mostra. Você disse que ele viu aonde. Ele viu lá. Eu quando... Johnny. Eu lhe vi. Agora você não me falou por que. Você não me disse que era. Eu não estou a entender. Ele está me falando que é ontem. Às vezes está me falando que é hoje. Bem bem. Foi quando aquilo que nós levamos essa moto aqui? Agora eu isso não sei. Não me lembro se você estava comigo. Você estava comigo onde hoje? Eu não ia para me perguntarem. Você estava comigo quando? Eu não sei. Você é teimoso. Isso eu não sei já. Não. Não. Aquela mulher é espírito de verdade. Eu já cozinhei. Já fiz limpeza em casa. Já está aí. Quem lhe deu a chave? Quem lhe deu a chave? Eu não sei. Agora o que vamos fazer aqui? Espera. Você meu amigo. Estou a pedir. Vamos ir lá falar com ela. Vamos lhe tirar de casa. Sim. Vamos lhe tirar. Estou a pedir mano. Vamos lhe tirar de casa mano. Vamos lhe tirar sim. Eu nem entendi como é que saiu daqui. Hoje vai casar. Casa. Hoje vai casar. Mesmo se zangar. Casa. Hoje vai casar. Hoje vai casar. Casa. Hoje vai casar. Hoje vai casar. Mesmo zangar. Casa. Hoje vai casar. Casa. Casa. Hoje vai casar. Casa. Hoje vai casar. Casa. Hoje vai casar. Casa. Hoje vai casar. Hoje vai casar! Hoje vai casar! Vai acontecer o quê? Casar Enoque! Enoque! Vai acontecer o quê? Você é aquilo que estava me dizendo, próximo ano vou casar, é verdade que você já casou hoje? Como? Você é Enoque! Espera lá, Enoque! Eu te falei que quer casar, como é que eu te falei que quer casar? Você me falou que quer casar! Você me falou! Essa aqui, essa aqui eu conheci hoje! Com licença de hoje ao novo, você não está bem! Hoje vai casar! Hoje vai casar! Hoje vai casar! Enoque! 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 Essas pessoas são quase que estão aqui em casa! Nós saímos ninguém aqui em casa! Na minha entrada tem pessoas! Estavam saindo onde essas pessoas! Você se namoraste há muitos anos! Anoque, quando você decidiu que as anos com ele se amica! Enoque! Enoque! Estamos lá! Que aquele filho que eu conheço hoje? Eu quero você! Volha, Esse é o melhor amigo, foi hoje! Nada! Você como anda? Hoje vai casar! 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 Casa! Onde vai casar? Casa! Não, 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 não. Eu vou casar com o espírito. Casa! Onde vai casar? Onde vai casar? Onde vai casar? Mesmo se zangar? Onde vai casar? Mesmo se zangar? Onde vai casar? Procuras? Desesperadamente por material de construção? Elétrico? Celulares diversificados e de alta qualidade? Então digo-lhe o seguinte. Na Feprolo Ferragens e Progresso Limitada você encontra a solução. Somos especializados na venda de material de construção, feragem, canalização, elétrico, eletrodoméstico, motas, mobiliários, celulares, papelaria, material informático, pneus, produtos de higiene, e muito mais. Encontramos localizados em Moçambique, na província de Miasa, na cidade de Lixinga, na avenida Jules Nherere. Para mais informações, entre em contato através dos números 87 39 81 783 ou 85 57 13 402 ou através do nosso endereço eletrônico Lixinga arroba feprol ponto com ponto mz feprol contribuindo para o progresso do país. Venha ver para crer. Música 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 Música